Música E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Dragon Ball Shinoverse, já tô aqui Vou voltar e falar com o Goten Depois da minha última luta principal, ele apareceu me oferecendo uma missão paralela Não treino em basicamente nada com o Vegeta Mesmo ter usado a técnica dele bastante Tenho que usar mais Vou falar aqui com ele Nossa, vou ter que botar tudo isso Puta, eu tinha uns pontos pra colocar também Então, eu vou ter que botar tudo isso Eu vou ter que botar tudo isso Eu vou ter que botar tudo isso E aí Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Nossa, que surra. Meu Deus, caralho. Caralho, tem como derrotar esses caras assim? Pô, tenho encher minha vida 3 vezes e não consegui derrotar eles. Bom, vamos fazer o básico né, já vi que é treta. Vou fazer as MPs normais e depois eu volto e faço essas. Vou passar uns 2, 3 levels de novo aqui, eu acho que vai ficar sempre de novo. Não consegui nem usar o Kali-Kiru. Tchau, tchau. 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 Nossa, tá faltando uma par de gente pra aparecer ainda. Apareceu a Videl aqui também já. Os Buu. Os 2. Gotenks. Gotenks Pequeno. Tranks do Pequeno, Tranks do Futuro. Goten. Tem que colocar uns Vedita aqui. Tem que colocar uns Vedita aqui. que eu to treinando com o Vedita. Eu vou pegar um roupa diferente. Vou pegar uma roupa diferente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já está começando a fazer isso. Eu também vou entrar. O que é isso? O que é isso? Ou o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Foi difícil, hein? Nossa, vai ser isso? Acho que eu consegui uma técnica nessa luta Quando eu flotei o Goten Conjunto de Teca Não Vou colocar os pontinhos Vamos ver bastante a técnica do Vegeta Apareceu um fiapinho ali Nossa, dá pra ser treinado pelo Mr. Sota O último cara que eu queria ser discípulo é do Mr. Sota, meu Deus do céu Esse TKD deve ser tudo... Tudo da zoeira Ah, tem bastante, hein? Ah, aqui eu já terminei Poxa, ainda não apareceu todos daqui Retorno de imagem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Opa Tchau 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 O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... O que eu quero matar é o que você quer? O que é isso? Sua! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?